Meu amor, meu vídeo de gás é a coisa mais linda da minha vida! Hoje eu estou aqui para quê? Para quê? Para quê? Para lançar meus pós-compósitos! Gente, Deus do céu, sabe o quanto vocês esperaram por essas coisas de pele, meu primeiro produto de pele, né? Não sei, claro, sabonete é para tirar, mas estou falando de maquiagem. Ai, meu primeiro produto de pele, estou muito feliz, você sabe o quanto eu esperei para esse momento, para lançar uma coisa de pele. Há muitos anos eu digo que vou lançar, e há muitos anos não tem um produto que eu acho que está à altura de eu lançar. Então, finalmente achei um produto que eu amei, e eu quero mostrar ele hoje para vocês, e dizer que a partir de hoje ele estará disponível nas nossas Alices Salazar Store! Tá, então passe no Alices Salazar Store e adquira o seu pó. Mas é óbvio que tu não vai adquirir antes de saber todas as vantagens dele. Então vamos lá. Eu pensei em gravar, não, esse pó é um lançamento tão importante, eu vou gravar num cenário lindo, eu vou botar uma roupa brilhante, eu vou fazer uma coisa meio gala, né? Pensei, eu disse, quer saber? Não vou. Vou gravar na realidade mesmo, que esse pó, ele vai ser muito da realidade de vocês, vai acompanhar o dia a dia de vocês, então quer saber, esses vídeos que a gente fala que mais de perto, que mais real, funcionam mais, e eu consigo mostrar melhor ainda para vocês, tá? Em relação a eles. Então vamos começar a falar deles, como é que vai funcionar tudo, tá? Esse aqui, essa aqui é a embalagem, ela é uma embalagem bem robusta, bem bonita, tem, quando tu abre assim, ó, ó, tem o cliquezinho bem firmezinho, bom, aqui o meu logo estilizado, né, não tá todo, todo ele aqui, tem um espelho, ótimo, né, essencial aí, e já tá furado, de tudo que eu usei. E ele, a princípio, vai vir nas cores, claro, médio, isso daqui, vocês não, não vai vir no pó de vocês, foi o adesivo que eu fiz para colar nas minhas maquiagens, porque como eu estou dando treinamento, muita palestra, eu boto ali para diferenciar minhas maquiagens, mas esse adesivinho esquece, tá? Esse é o médio, e esse é o escuro, eu vou abrir só aqui, depois eu mostro a embalagem da caixinha de fora, tá? E esse é o escuro, os nomes deles são exatamente claro, médio e escuro. Meu Deus, o escuro é muito claro! É, é bem claro, só que, por enquanto, vamos ter só essas três cores. Por quê? Para fazer um teste, e ver como é que o mercado vai aceitar esses pós. Eu tenho, assim, ó, tipo, muita convicção de que vocês vão aceitar muito bem, porque ele é simplesmente maravilhoso. É muito, muito, muito mesmo, é pele de porcelana. Não apliquei aqui ainda, não vou aplicar daqui a pouquinho, mas eu quero só falar um pouquinho dessa função das cores, tá? O claro, gente, também não é o mais claro possível. Então, não fique com essa coisa, ah, ela tem preconceito, não fez para pele negra, para pele escura, não é isso. O claro também poderia, tem uns dois ou três tons acima, tá? Então, eu não fiz nem o mais claro possível e nem o mais escuro possível. Eu fiz, mais ou menos, ali, os do meio da história, para ver a aceitação de vocês, e aí vai ter espaço para o claríssimo, clarinho, clarão, e vai ter espaço para o... Esse aqui é o escuro, então, escuríssimo, escurão, escuro profundo, escurérrimo, então, os nomes deles têm... Eu quero só que vocês, tipo assim, olhem esses aqui e pensem, ah, não estou incluída, tá? Porque, obviamente, vai acontecer, porque são só três cores, né? Muita gente não vai se incluir, tanto pessoas mais claras, quanto mais escuras. Então, muita gente não vai estar nessa gama de cores, mas muita gente vai estar, porque eles se adaptam bastante nas pessoas, tá? Eles se adaptam bastante mesmo. Eles não têm aquela cobertura, assim, tipo, nossa, botou, tu ficou com aquela cara ali. Não, tu vai botar... Teve uma moça, eu testei, nas nossas... Na maioria das nossas funcionárias, das nossas lojas, então, tem muitas, muitas, muitos, que têm a pele bem bronzeada, tem pele negra, então, eu testei algumas nela, e o escuro deu, até em pele negra. Mas eu não estou garantindo que tu vai ter uma pele negra e vai ficar bom pra ti. Tu tem que testar, tá? Pelo amor de Deus, todos os pós, gente, vocês têm que testar em vocês. Estou avisando isso, por favor. Não vem dizer que... Ah, ela disse que dava pele negra, eu comprei, não deu certo pra mim. Não. Experimenta, porque ele se adapta, tá? Ele tem um tempinho ali de adaptação, e daí vocês vão ver se ele vai ser bom ou não. Então, a gente lançou esses três agora, mas em breve a gente quer lançá-los das pontas, tá? Das cores mais claras e mais escuras. Aqui parece muito próximo, tá? Mas ele, na pele, ele fica bem diferente o claro do médio, tá? Então, é importante vocês saberem disso também. E quando vocês forem na loja ver, ah, não, mas o claro é quase igual o médio. Não, experimenta aqui, vai dar bastante diferença, tá? Eu, por exemplo, se eu botar o médio em todo o meu rosto, eu vou ficar super, super bronzeada, assim, não vai dar pra mim, né? Escuro nem se fala. A embalagem veio nessa aqui, essa aqui já tá meio estragadinha, porque eu tô, tá na minha necessaire o tempo todo. Então, a embalagem é essa aqui. Nossa, como é que eu faço? Sou tão fiasquenta, né, gurias? Peguei uma coisa bonitinha pra vocês, mas, ai, azar. A embalagem assim, tá bem linda, pó compacto, pó compacto pro rosto, e aqui vem tudo bonitinho. O que mais que eu quero falar dele? Quero falar que ele é pró. A minha linha agora vai vir pró, gente, significa que pode ser muito bem usado, tanto pra uso profissional, pra atender cliente, quanto para pessoas que não são profissionais, amantes da maquiagem, aí, que eu acho que a maioria do meu público, inclusive. Então, a linha pró tá vindo com tudo. Por que que eu botei pró? Por quê? Porque eu tô fazendo nas melhores fábricas. o que vier com o nome pró, gente, tá fazendo coisa, eu não posso citar os nomes aqui, mas tá fazendo coisa pras melhores marcas aí, importadas, tudo, então, assim, ó, se não é pró um produto desse, eu não sei o que que é, sabe? Então, ele é um produto caro, um produto que sai caro pra gente, como fábrica, né, como terceirista, e ele é um produto muito, muito, muito bom, que eu vou tentar chegar pra vocês com um preço ok, ele não vai ser muito baratinho esse pó, porque ele é muito, muito bom mesmo e ele é, tipo, feito em fábrica de importados mesmo, então, só que eu não tenho, por exemplo, o nome da NARS, o nome da MAC pra botar um nome tão caro, isso é o que encarece é a maquiagem, né, meu nome é simplesmente Alice, só, então, a gente, só que o produto tem a mesma qualidade de marcas importadas aí, tá, então, assim, ó, muitas coisas vão vir pró, vai vir corretivo, vai vir pó solto também, que é maravilhoso, vai vir batons, vai vir uma edição limitada que ainda não vai vir pró, mas depois vai vir uma outra linha pró, então, se preparem porque a nossa Alice Salazar cosméticos, vai vir com tudo, tá, o que mais? Não vem com esponja, por que que não vem com esponja? Porque as esponjas, a maioria, o pessoal bota fora, vem a esponja do pincel, o povo, vem a esponja no próprio pó, o povo bota fora, não é uma qualidade muito boa, e se eu incluísse uma esponja, ia ficar um pouco mais caro o produto, então, tipo, eu decidi, não, não vou botar, aí o pessoal usa pincel, usa a esponja que quiser, compra a esponja separada, eu pretendo lançar mais pra frente um conjuntinho de esponjas que eu acho que é ideal pra esse pó, e, então, eu decidi não botar pra não encarecer pra vocês, tá? E aí, eu preferi vender separado, porque, tipo, entre botar um negócio que elas são obrigadas a comprar que vem a esponjinha e optar por comprar, é melhor, né, tirar um negócio que elas optam se compram ou não, até porque, como eu já falei, muita gente gosta de usar pincel, então, tipo, ah, então, vamos deixar isso separado, a esponjinha que eu gosto, ó, ela cabe aqui dentro, tá, então, ó, assim, tipo assim, ó, é fácil de levar pra mim, eu boto aqui dentro, não tem problema nenhum, mas não vai vir com a esponjinha, tá, isso é bom que fique bem claro. Quando a gente manda fazer na fábrica, eles mandam uma lista do que, por exemplo, é o apelo do pó, né, do que que, quando eles foram fazer o pó, no que que eles pensaram, então, eu vou ler aqui pra vocês, fica melhor. Sensação cremosa e suave, total, ele parece meio cremoso, assim, ele parece meio cremoso, mas não, mas não é, né, óbvio que é super pó, olha só, e olha só, e ele é bem fininho, bem fininho, ao mesmo tempo tem cobertura boa, é um troço sensacional. Cobertura de média pra alta, ótima durabilidade, cobre imperfeições, livre de parabenos, contém óleo de abacate, contém vitamina E, tem pigmentos micronizados, pra um ótimo resultado, isso é sempre o que eu quis mais, já vou falar sobre isso, mix de pós esféricos, pra toque aveludado, tá, então, esse é o apelo da fábrica, achei importante ler pra vocês, e ele, ele, tipo, atende totalmente tudo isso ali, que, que tá escrito, no meu ponto de vista. Aí, assim, ó, eu queria muito que o meu pó compacto fosse bem fininho, por quê? Porque hoje em dia tá se usando muito pó solto, porque ele é mais fininho, deixa uma cobertura mais natural, só que o pó compacto, ele cobre mais as manchas, ele é mais fácil de levar, tem um espelhinho aqui, mais fácil, então, ele facilita muito a vida da gente, né, o pó compacto, precisam de convir, que é muito melhor conviver com o pó compacto, do que com o pó solto, mas o pó solto continua sendo maravilhoso, o meu, quando vier, gente, olha, Deus livre, não gosto nem de falar, pra não, tá, mas então, eles têm um pouco, umas funções um pouco diferentes, né, o pó solto vai fazer uma maquiagem mais natural, mais fininha, só que vai cobrir menos imperfeições, então, o pó solto, o pó compacto, ele cobre mais, deixa a pele mais porcelana, sabe, então, eu vou aplicar ele agora, pra vocês verem, vou, a minha cor é o claro, e aí, eu vou aplicar aqui pra vocês, eu tô usando base da Mary Kay, e por sinal, uma ótima combinação, mas vocês têm que ver, com a base da Bruna Tavares, aquela nova, coisa mais linda que fica a pele, fica uma porcelana, simplesmente uma seda, fica um troço assim, ó, maravilhoso, então, gente, eu queria falar, assim, que esse pó, tem gente que, óbvio, que pode não gostar, pode até não gostar, tu aí mesmo, que tá vendo, óbvio, mas assim, ó, eu tô tão, eu tô tão tranquila com ele, eu tô tão convicta, que ele é maravilhoso, que, assim, ó, tipo, vai ser um produto que eu vou poder falar muito de boca cheia à vontade, que ele é muito perfeito, então, eu amo, e, vamos lá, eu vou passar um pouquinho, olha só, passar um pouquinho mais assim, pra não esfregar a base, pô, compacto, melhor a gente, olha a porcelana aqui, que tá deixando, essa base tá um pouquinho escura pra mim, e olha assim, olha como ele tem cobertura, e ao mesmo tempo, como ele é fininho, e não deixa aquela pele rugada, outra coisa que eu amei dele demais, é a durabilidade, vocês não tem noção, o quanto dura, tu passar assim como eu tô passando, pega, aplica a tua base, tira o excesso da oleosidade da tua base, com a esponjinha, essas de gotinha, e depois aplica esse pó desse jeito, cara, não sai a maquiagem da pele nunca, aqui nessa parte aqui, que sai bastante, costuma, né, é um troço surreal, olha só, simplesmente, coisa bem aqui, que a luz tem que ficar parelha, né, é um troço de louco, isso aqui, olha a pele, de porcelana que fica, gente do céu, com certeza vai entrar dentro dos meus queridos da marca, com certeza, eu já não consigo usar outro pó mais, sério, assim, tipo, porque como ele veio pra eu começar a usar, um pouco antes de chegar, eu só tô com um, e aí é uma chatice, porque daí eu tô com a minha necessidade do dia a dia, eu boto ele dentro da bolsa, eu tenho que ir lá buscar, e aí depois eu vou pra necessidade, do dia a dia, então, porque eu gosto de ter dois ou mais de cada coisa, né, eu não fico com um só, pra não ter que ficar essa trocaçada, de coisa de bolsa, e coisa arada, eu não consigo mais viver sem ele, é o pó melhor que eu já usei, com certeza é o pó melhor que eu já usei, de todas as marcas, não tem MAC que bata, não tem outra marca, não tem, sério gente, não tem Too Faced, não tem o Kate Von D que bata ele, eu pra mim, é o melhor mesmo que eu já usei, por isso eu tô tão feliz em dividir esse produto com vocês, como eu já falei, óbvio que vai ter gente que não vai gostar tanto, mas isso é uma questão muito de gosto, porque assim ó, eu acho que é quase impossível tu não gostar, outra coisa muito legal, como ele tem uma cobertura de média alta, ele é bom assim também, pra aquela mulher que tem preguiça às vezes de passar base, tal, então tu vai passar o teu corretivo, vai passar as tuas coisinhas, e aí passa ele, e aí ele vai, já vai te deixar com uma pele ok, uma pele bonita aí pro dia a dia, óbvio que o ideal é passar base, pó e tudo bonitinho, né, prefiro, mas pra aquela mulher assim, que tem preguiça um pouco, ele é muito bom pra isso também, eu vou finalizar minha maquiagem, e depois eu venho aqui, dar tchau pra vocês, tá, com a maquiagem pronta, prontinha, nossa, tô com as bochechas meio, meio avermeada, né, vou dar um blush rosa, só um pouquinho, peraí, que exagerei, né, tá vindo outra luz, olha só, só botei um sombra salazar, um cílios postiço, um batom que também vai vir um lançamento pro, que maravilhoso, olha a cor disso, uma coisa sensacional, botei um pouco de um iluminador aqui, que eu vou lançar também, que tá meio rosado, não sei se dá pra ver, e é isso, tu vê que com a pele bem coberta, com uma pele bem porcelana, a gente só bota aí, ó, uma sombra marrom, cílios e um batom, e tu tá prontinha pra tudo, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, e espero muito ainda que vocês amem esse produto, tanto quanto eu amei, assim, ó, é muita felicidade poder lançar um produto dessa qualidade, sabe? É um sonho, é um sonho mesmo, assim, não é um sonho, na verdade é um objetivo que eu persegui, né? Eu demorei muitos anos pra lançar um pó compacto, pó solto, todas essas coisas de pele, porque eu tinha esse compromisso com vocês, né? Tipo, ah, enquanto eu não substituir ele, por um que eu já gosto muito, por exemplo, eu não vou lançar, eu só lanço coisas que eu sei, tipo, bom, eu vou poder parar de usar as outras marcas, pra usar o meu, então esse é um critério que eu levo muito pra mim, e foi o que aconteceu com esse pó, não consigo mais usar outro. A durabilidade, isso aqui vocês vão ver, gente, nossa senhora, se tu botar bastantinho, assim, ó, que nem eu botei, e ficar o dia inteiro com essa pele, tu fica assim, ó, precisa te tocar, sei lá, no máximo, uma, duas vezes só mais no dia, botar um pouco de pó a mais, e tu tá prontinha pros teus compromissos, tá? E pra tua festa, pra seja onde for. Espero muito que vocês tenham gostado, apareçam numa lista Lazare Store, pra adquirir o teu, eu não vou falar o preço aqui, porque às vezes tem um pouco de variação, a gente como fábrica, a gente não pode obrigar ninguém, a praticar um preço, a gente pode sugerir, a gente trabalha com preço sugerido, e então, pra não dar essa briga, pra não dar essa função de, tipo, ah, eu fui lá e é mais caro, eu fui lá e é mais barato, então, vá numa lista Lazare Store, ele não é baratinho, tipo 30, mas não é caro, tipo 100, tá? Então, ele ficou ali no meio termo, mas eu acho que, produto de pele, são produtos importantes pra gente investir, são os que a gente, se tu tem um produto na maquiagem, pra investir a coisa de pele, porque é o que vai tratar tua pele, ao longo do tempo, não vai te trazer algum dano na pele, é uma coisa que tu vai usar todo dia, vai cobrir todo teu rosto, então, eu acho que tem que ser um troço muito, muito bom mesmo. E esse aqui, tá assim, ó, no meu coração. Espero que tu te inscreva aqui no canal, pra receber notificações de que eu faço vídeo novo, assista outros vídeos do canal, aparece numa lista Lazare Store, para... comprar o teu pó, correndo, antes que esgote, um beijo e até o próximo vídeo.